Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui, vamos recomeçar o programa porque tivemos um contratempo de internet, não estava nos ajudando muito e acabou nos prejudicando um pouco. Vamos só conferir se entrou aí no Face, Rodrigo? Aqui no Face aparentemente está tudo ok. Agora a gente vai dar uma repassada aí porque já teve gente que estava seguindo a gente e assistindo. Então só para vocês que estão aí não achar que a gente está falando sempre a mesma coisa, a gente vai dar uma recapitulada aí só rapidinho. A gente vai apresentar aqui os nossos convidados e eles falarem um pouquinho de cada um. Bom, vamos lá então. Recapitulando, a gente está aqui junto com o Carlos Eduardo Gomes, que é o presidente da associação, o Rafael Grecos, que é o diretor adjunto, o Ricardo, que é o professor e coordenador do tênis e o Peterson, que é o diretor de esportes. Vamos dar uma recapitulada aqui, até para fazer um review rapidinho. Abordamos bastante sobre o início do clube. O clube foi um dos pioneiros na região, forte no futebol, que foi a origem. E pelo que nós vimos, é um clube focado em família. É isso mesmo, presidente? Perfeitamente. O review está bom? A síntese foi perfeita. Bom, reiterando aí, somos o clube mais antigo da cidade, com 98 anos de história. A associação Atlético Industrial possui esse nome porque foi fundada por industriais, literalmente. E eu estou há três anos, um pouquinho mais porque acabei de ser reeleito para o próximo triênio, e rumo ao centenário, com vários planos para todos os departamentos de esportes do clube. Hoje, falando um pouquinho mais do tênis, mas lembrando que dentro da Associação Atlético Industrial, existem outros programas de futsal, temos o parque aquático, dentro industrial, para conhecer. Perfeito. É uma, realmente aqui, e falando, eu fui muito bem recebido quando joguei um torneio. Hoje, aqui com um belo coquetel, estamos aí sendo realmente agraciados com uma recepção fantástica. O pessoal é muito acolhedor. Bom, vamos fazer um review aqui com o Peterson e com o Rafael, então, da parte do esporte, que é o que vocês focaram com o pessoal aí para estar desenvolvendo o esporte em geral, e mais conseguiram dar uma puxadinha no assado para o tênis, né, pessoal? Isso mesmo, boa noite. É, o intuito realmente era esse. A gente começou a cuidar de todos os esportes do clube, mas como eu, tanto o Rafael, viemos do tênis, quer dizer, iniciamos no futebol, depois viemos para o tênis, hoje a gente está muito mais conta do tênis, ajudando o professor com os campeonatos, e até com os alunos, o pessoal que está ingressando agora. É isso aí. E só complementando a fala do Peterson, eu acho que agora, com essa diretoria, não é uma logia nenhuma de falar, a gente teve um incentivo maior do nosso presidente, da nossa diretoria com a questão do tênis. Então, a gente está evoluindo bastante, e eu tenho certeza que não vai parar por aí. Eu acho que a tendência é a gente tentar arrebanhar muito mais tênis e fazer campeonatos de uma perfeição bela, né, conforme você mesmo pode vir aqui e aceitou o nosso convite aqui. Foi super bacana. Muito bem recebido, Rafael. Sensacional e, como eu falei, vem todas as vezes que me chamar, eu venho com o maior prazer. Então, a gente tem que se unir e estar todo mundo prestigiando a todos os eventos que os clubes proporcionam, né? É, eu só consigo vir para assistir, cara, porque jogar mesmo... Eu estou quase assim ultimamente, eu estou assistindo bastante. Como a gente falou aqui um pouquinho antes, né, quem joga futebol e tênis, cara, não é uma combinação muito boa, porque ou você se machuca em um ou no outro, né, e eu estou mais ou menos nessa, viu, velho? É uma coisa boa, eu sempre falo, nunca perco um jogo do lado de fora da quadra. Todo mundo é um baita técnico fora da quadra, né? Mas muito bacana. E aí nós temos aí a pretensão de estar angareando mais sócios, motivando aqui na região, com a vinda do Ricardo. E é uma coisa que é muito bacana os clubes estarem se preocupando em todos os níveis de esporte, né, presidente? Está aí procurando se profissionalizar, proporcionar alguma coisa mais elaborada, mais consistente para os sócios. Que hoje em dia, nós até comentamos, até interromper o sinal, é uma competitividade que antes era entre clubes, agora clubes e academias, e atualmente clubes, academias e residenciais, né, presidente? É verdade, é verdade. Se perdeu bastante público aí por causa dos condomínios, que praticamente tem clubes hoje dentro do próprio lazer da sua residência. Então a gente se perdeu bastante com isso, porém, a gente tem que se reinventar, né? E a vinda do professor Ricardo enriqueceu bastante o departamento de tênis, como enriqueceu também o futsal, o trabalho do vice-presidente do esporte Eduardo Damasceno, a colaboração dos diretores que aqui estão presentes, entre outros que não estão aqui, mas também todos, praticamente, são apoiadores do nosso trabalho, há pelo menos, há mais de três anos aí, e realmente, nesse trajeto, reiterando aquilo que eu já falei, outrora, nós quintuplicamos o número de sócios, né? E justamente para, buscando coisas melhores e maiores, sempre é possível melhorar, e há muito para melhorar. E a gente está aqui para isso, para tentar fazer algo de positivo pelo clube. E para o sócio, sobre tudo. Fantástico, fantástico, muito bom. Eu queria só mandar um abraço aqui para o João, que hoje estava treinando lá com a Thaísa, na quadra, já catei ele de canto, falei, e aí, não vai se inscrever no torneio? Pelo jeito, ele saiu da quadra, já foi para casa, se inscreveu, e está aí assistindo a gente. Um abraço aí, João. É, o Joãozinho. O Joãozinho fez um jogaço com o Bogo, né? Foi, foi com o Bogo. Lá na primeira edição, jogou demais. Bom, moleque. Parabéns, Joãozinho. Muito legal. Bom, e agora, então, a vinda. Conta um pouquinho, Ricardo, para nós a tua vinda. Tu vieste para cá quando, essa atual diretoria, junto com o presidente, o que foi acordado para tu estar desenvolvendo? Conta agora um pouquinho mais do que o clube está fazendo, propriamente dito, pelo tênis. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite. Rodrigo, todo o staff aí. Bom, eu estou, eu cheguei desde dezembro de 2018, e tive a oportunidade, assim, a gente ministra aulas em outros locais, tal. E estou tendo a oportunidade de desenvolver um trabalho com bastante liberdade, com bastante confiança, parte do presidente, parte dos diretores, recebi bastante apoio, justamente para, dentro do industrial, desenvolver um trabalho, não só do ponto de vista formador, de batedores. Bons batedores de direita e esquerda, mas também, assim, entender um pouquinho mais a necessidade. Eu faço parte também, em paralelo, de um grupo de pessoas que são os formadores, o departamento de capacitação. Não faço parte do departamento de capacitação, mas tenho bastante contato, porque eu faço parte do projeto Jogue Tênis nas Escolas, que é administrado, né? Que é coordenado pelo Ayrton Santos, também junto com a Suzana Silva. O César Kiccio, eu tenho bastante contato com ele também, que é o responsável pelo departamento de capacitação. Então, assim, você tendo contato muito com esse pessoal, você entende que, mais do que só você formar um bom batedor e tudo mais, você tem que também entender a necessidade dessa pessoa, entender, assim, o que ele precisa realmente para se desenvolver como pessoa também, através do tênis, né? Não o tênis pelo tênis, mas o tênis pelo social. Nós abordamos aqui, né? O esporte em si, ele ajuda na formação, os valores, de respeito, ele é, acho que, muito importante na formação do caráter e da personalidade da pessoa. E tu mencionou uma coisa, eu estava vendo aqui, tu mencionou uma coisa que é, todo mundo gosta de ver lá, aquele cara que bate bem, que faz e acontece, e a gente tem que lembrar que o esporte, ele é muito mais que isso. É para agregar a família no clube, é para agregar os amigos a estarem brincando e se divertindo, é agregar as pessoas a estarem encontrando a superação dos seus limites. E aí tu vai ter também aquela pessoa que joga um pouquinho melhor, que vai ser a pessoa que o pessoal vai gostar mais de ver jogar, que bate mais, enfim. Mas eu acho que a missão, principalmente em clube, né, presidente, ela é muito maior do que ter um grande jogador, né? Exatamente. É o mesmo espírito nas escolas também. É mais assim, usar o esporte, no caso, o tênis especificamente, como uma ferramenta de melhoria da saúde, do social. É, eu tive a oportunidade de dar aula para algumas crianças que não tinham contato nenhum com nenhum esporte. Então, às vezes, o futebol, como a gente viu aqui, é a porta de entrada, às vezes, para o esporte. Mas tem sempre aquele que não vai muito bem no futebol. Ele fica aguardando um voleibol, um handball, um tênis, para poder ser a porta de entrada. E aí essa pessoa entra e ela consegue, às vezes, estar em igual nível com alguém que é um bom jogador de futebol e tudo. Essa pessoa tem, isso é um preço imenso, né? Eu tenho um depoimento de pais que me falam, falam, poxa, o bem que você fez para o meu filho. Porque ele conseguiu vislumbrar, porque na cabecinha dele era o seguinte, ou você joga bem futebol, você não joga nada. Aí vai para a internet, aí fica, ou vai jogar PS4. Então, aí abriu-se uma oportunidade. E aí, então, a pessoa começa a ver uma outra possibilidade através do tênis, ou, às vezes, o tênis de mesa, ou até uma, sei lá, um esporte que não seja, às vezes, tão de impacto. Mas o importante é a gente, como liderando essa parte aí, coordenando essa parte de esporte dentro do clube, a gente conseguir criar o desafio perfeito, né? Que é aquela coisa que você não vence fácil demais, mas também não é aquela coisa inatingível, né? Que é aquela coisa que dá aquela vontade. Putz, só ganhar daquele cara hoje, de repente começa a ganhar. Putz, de repente ir bem num torneio. Daqui a pouco, pô, ser campeão de um torneio. E aí a pessoa vai dentro da capacidade, dentro da característica dela, agregando e conquistando autoconfiança, senso de capacidade. A gente fala isso muito para a criançada. Então, eu acho que isso é importante para se fazer um bom trabalho. É você ter consciência que você não está aqui só ensinando o cara a sacar e fazer voleio. E sim criando uma pessoa... E como funciona essa estrutura que vocês hoje têm aqui no industrial? A aula social é de segunda a sexta, das oito às dezoito, individual, em grupo. Conta um pouquinho da estrutura que o clube tem a oferecer para os seus associados. E a pergunta já emendando se não associado também pode. Bom, vou começar pelo final, então. O não associado, nesse momento, ele não consegue ter vez mais assim. Está muito tranquilo para ser associado. Sempre o clube oferece facilitação em termos de valor ou de parcelamento. Então, a gente teve, por exemplo, naquele torneio que você jogou, o menino que foi campeão da D, não era sócio. E ao final do torneio ele gostou tanto, se tornou sócio. E um menino que tem um ganho, o normal Fagner, um menino tranquilo, com seus 19 anos, ele conseguiu comprar ele sozinho. Então, quer dizer, não é nenhum absurdo. Dá para acontecer. Mas, para quem é sócio, as aulas são a partir de sete da manhã até 22 horas. Nós, assim como eu estou bem antenado com os cursos da CBT e tudo mais, a gente dá prioridade às aulas em grupos, trios ou duplas. Hoje a gente tem aqui o valor, uma aula em grupo de quatro ou mais pessoas. A pessoa paga só R$ 70,00 por mês. Nossa, isso não é uma taxa, uma colaboração? Praticamente, em trio, R$ 90,00 por mês. Em dupla, R$ 130,00 por mês. E para aquele cara que quer uma coisa mais individualizada, um personalzinho, R$ 240,00 por mês. E tem mais a taxa de manutenção, que varia entre R$ 40,00 e R$ 50,00. Então, assim, acho que no frigir dos ovos, acho que é uma oportunidade muito legal. Conheço pessoas que se tornaram sócias só para fazer aula, há tempos um pouquinho atrás. Então, acho que está valendo a pena, sim. E tem também uma coisa que dá uma boa agitada também, é a questão do ranking. Desde o início do ano passado, nós fizemos o interno, produzimos um ranking. Então, a gente tem uma média aí, agora no final do ano deu uma baixada um pouco, o pessoal focou mais no peru, no pernil. Mas até meio de novembro, a gente estava mantendo uma média de uns três desafios. Que além de você ganhar a pontuação, você, uma vez que entrou no ranking, além de você ganhar uma pontuação em cada evento que a gente faz, a gente faz uma redistribuição de pontos, ainda também você pode pontuar através de desafio direto. Perfeito. Isso aí acaba movimentando, não tenho dúvida, e trazer cada vez mais o pessoal para o clube para estar jogando, é a missão, como o presidente falou, a mais árdua que tem, e tem que estar engajado nisso, não tenho dúvida. Mas deixa eu enganchar aqui uma coisa, Ricardo. Já que nós estamos aqui com os dois responsáveis pelo esporte em geral, né, presidente? Vamos botar uma batata quente na mão desses caras, né? Aí, ó, aproveitando só rapidinho, né, tem aqui Gabriel Gregos, conhece? Tá mandando um alô aqui, é? É, filhão? Papai tá na TV, é? Legal, a família é bacana, né? Isso aí, tu não vai perder de tirar uma chacota do teu pai quando vê ele jogando na TV lá no torneio também, tá? Aí tu pode tirar um sarro do pai. Mas, bom, a gente já viu aí que no tênis foi montada uma estratégia, tá indo bem, arrecadando, movimentando e arrecadando, angariando sócios, enfim, acho que, claro, tudo é um trabalho de formiguinha a ser feito, é árduo, não temos dúvida disso, mas a coisa tá caminhando bem. E pra parte dos outros esportes, como funciona essa mesma missão, até fugindo um pouquinho do tênis, mas agregando valor ao esporte, como funciona angariar e movimentar aqui as outras categorias esportivas? Eu acho que até o presidente já até falou um pouco, hoje nós criamos a liga, entendeu? Tem uma liga de futsal dentro do clube. Isso vem trazendo bastante, fora, a gente abre até para os não sócios hoje, para poder realmente trazer isso para o clube. Então, teve a primeira que foi um sucesso, realmente, entendeu? Veio bastante gente, teve até jogadores de fora, a gente soube até de jogadores contratados para poder jogar, entendeu? No dia do... Futebol é paixão nacional, não tem jeito, né? Isso é comum hoje em dia, você tem um time, você fala, ó, três são amigos, os demais são contratados para poder ganhar. Então, hoje em dia, o futebol está fazendo muito isso. E agora, com a segunda etapa, entendeu? Então, fora isso, a gente vem trazendo. Mas a liga joga fora daqui também? Não, a liga é própria. É própria. Ela foi criada pelo clube, com total respaldo do vice-presidente de esportes, Eduardo Damasceno, que tem a supervisão dessa liga, propriamente dito. Tem o link lá no Facebook, se você tiver a curiosidade de procurar, né? Para os telespectadores aí. E, como bem, colocou o nosso diretor de esporte. A procura foi muito intensa, inclusive de não sócios, mas tem algumas ressalvas. Então, por exemplo, um time tem que ter, pelo menos um time tem que ter um ou dois sócios. Tem que ter alguém sócio. Lá tem o seu regulamento, acessando o link dá para entender. E se vocês acessarem o próprio YouTube, vejam a final, a última final, que foi... Foi pegado o negócio. Terve gol ali para entrar para o Cuscas ali. Ô, louco! Para concorrer para o Cuscas. Eu sou suspeito, mas foi realmente emocionante, muito organizado. Gente da liga maoense de futsal está jogando na nossa liga aqui. Pediu para se inscrever. Uma arbitragem, o apoio da Explosão Arbitragem. O Doideira Produções, que televisiona, passa ao vivo os jogos, propriamente dito. E é só você ver lá o quanto de visualização possui o site. Vocês vão ter uma noção do que realmente é a paixão do futsal dentro do clube. Do quanto está representando. Além do tênis. Isso acaba fazendo com os torneios de tênis. O pessoal vem, conhece o clube e fala, poxa, quem não é sócio, quero voltar. Quero voltar, quero praticar tênis, quero vir para a piscina, quero jogar futebol de salão. Então, isso está realmente engareando bastante gente para cá. É uma coisa que a gente percebe muito em clubes, e cada vez está acontecendo mais isso, que o esporte se torna a porta de entrada para o clube. Então, a melhor ferramenta que se tem do marketing hoje é justamente o esporte. Porque você faz um torneio, você faz um festival, faz alguma coisa nesse sentido, onde as pessoas podem assistir, alguns até liberam, igual vocês liberaram na parte da liga, para que não sócios possam participar. E a hora que você vive essa experiência dentro do clube, muitos acabam voltando, porque gostam do ambiente. Então, isso eu vejo muito que cada vez está acontecendo em mais clubes. É bem bacana e bem importante. Parabéns para vocês por terem essa iniciativa, porque a gente sabe que também não está fácil, principalmente, pegar os jovens e trazer para praticar esporte. Muito bacana. Presidente, o que o clube tem de estrutura para o associado? A gente vê aqui uma bela piscina, as três quadras. No término das três quadras, nós temos o ginásio de esportes. O que o clube proporciona em atividades para os associados, presidente? Hoje, nós temos aí a programação, pode ser encontrada no nosso site, no Facebook. Entretanto, para dar um esclarecimento para o público, vale mencionar que nós temos uma área de 12 mil metros quadrados, com um parque aquático com quatro piscinas, sendo duas semiolímpicas. Uma, inclusive, com tobogã, que são para as crianças, duas menores, uma com tobogã. Temos um parquinho, uma brinquedoteca, um restaurante, uma academia. Dois ginásios, onde um se transformou em espaço especialmente para eventos, que nós temos bastante aqui. Fazemos muito... Vale frisar até para quem, eventualmente, não conhece esse lado do clube. Nós fazemos muito casamento aqui dentro. Formatura e casamento virou algo com bastante constância aqui dentro, porque o espaço é propício para essa... Tanto para um evento, quanto para uma prática esportiva. Temos aí, como eu falei, o parque aquático, três quadros de tênis, e um ginásio, modéstia à parte, creio eu que seja o melhor, de Mauá, quiçá, da região. Porque é um belo de um ginásio coberto, com o pé direito bem alto. Muito bacana. Uma boa estrutura, então, para o pessoal da região estar procurando frequentar um espaço com a família, e também abrindo a porta aqui do trabalho que está sendo desenvolvido através do Ricardo Corral. Sobrenomezinho chato de falar esse teu. Nadal, Corral, era vizinho. Depois dessa deixa, eu queria aproveitar e falar um pouquinho do mecanismo do torneio lá da Copa Natos, porque a gente vai... Tem muita gente ainda que tem dificuldade para entender como que funciona, então acho que seria bem bacana a gente falar um pouquinho aí. Antes disso, sem querer te cortar, já cortando, porém, eu quero reiterar aí os cumprimentos, agradecer a presença de vocês no clube. Eu, como anfitrião, vim aqui para receber a equipe de vocês, o staff de vocês aí, e quero deixar gravado aí novamente, para quem eventualmente não ouviu, que vocês estão, todo o staff de vocês está convidado aí para o aniversário de 99 anos do clube. Será uma linda festa, tenho certeza como foi de 98 anos. Será nosso espaço em outubro. Deixe o contato aí com o professor Ricardo, que eu faço questão de que o professor receba vocês aí na mesa fechada para a equipe da TV. Brincadeira, a sensação interior, aqui a gente está sentindo... Fica a dica aí, pessoal, quando a gente for para os clubes. Cafézinho, recepção aqui, olha. Já que eu estou aqui para contar a história, eu quero apresentar a vocês, esse aqui é um livro de história do clube, um para ti, outro para tu aqui. Aqui tem um pouquinho da história dos 98 anos do clube aí, rumo ao centenário. Dá para, quem sabe, mostrar aí na tela. E para vocês conhecerem um pouquinho mais, se aprofundar, se quiser colocar aí, usar a imagem e a história do clube para ilustrar a reportagem de vocês aí, fique à disposição. E o espaço está aberto para todo e qualquer telespectador que quiser conhecer o nosso clube aqui. Então, bacana, só rapidinho que chegou uma pergunta aí, deve ser para vocês aqui. Se o clube, ele trabalha com terceirização ou ele abre parceria para escolas de esporte também? Você poderia até falar... Nós ainda não temos esse projeto, entendeu? Mas, claro, tem essa abertura total. Portas abertas para conversar, né, Pitty? Até mesmo que a gente já pensou nisso no passado, até conversei com o Ricardo, de trazer as escolas para cá. Normalmente as escolas de Mauá, temos grandes escolas aqui, que ainda não incluíram o tênis na sua grade. Então, o clube já vem com esse intuito, entendeu? Trazer escola para o clube... É um projeto fantástico, hein? O que me permite, a nossa parceria, desde que eu particularmente assumi a direção, há pouco mais de três anos atrás, como eu dizia, tem uma parceria com a iniciativa criada muito forte, com empresas. E, com a chegada do professor Ricardo, não foi diferente, porque o mesmo que ele falou em relação ao projeto que ele tem nas escolas, nós damos toda a liberdade para o professor, inclusive, trazer numa data que ele escolha, que esteja dentro do programa do clube, que não atrapalhe o programa do clube, e que seja bom para o projeto também da escola, é a criançada para conhecer a nossa estrutura e para fazer a aula. Ele pode falar bem melhor sobre isso, mas já existe aí essa parceria engatinhando, mas sempre deixando claro que as portas do clube, como disse o meu amigo Pitty, estão abertas para toda e qualquer parceria, certo? O não a gente já tem. Manda a tua proposta, a gente senta para conversar e passa para a direita. É um projeto bem interessante, entendeu? As escolas que realmente têm interesse nisso, seria legal procurar-nos para... Como é o nome do nosso amigo? Não, bacana. Quem até perguntou foi o Mac. O Mac Leão, que é professor também. Grande Mac, abraço. Então, pessoal, a gente vai ter aqui uma baixa aí com alguns participantes, que eles têm outros compromissos. E para aproveitar, a gente primeiro queria agradecer o Peterson. Queria agradecer o nosso querido aqui, doutor Carlos, que é o presidente, pela recepção que a gente teve aqui, que foi sensacional. Até mesmo pela própria história do clube. Eu conhecia um pouco da história, não conhecia a fundo. Eu vi um pouco dessa evolução que teve nesses últimos anos do clube e venho acompanhando até mesmo por causa da liga. Então, quando vocês fizeram a primeira reforma que teve da quadra. Enfim, então eu cheguei a acompanhar um pouco. Uma coisa bacana, de repente, é trazer uma etapa da liga, quem sabe. Então, eu queria agradecer vocês pela participação, pela oportunidade de poder receber a gente aqui. E, com certeza, creio que a gente vai conseguir fazer parcerias para frente. E, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho do torneio. A gente vai colocar agora uma tela que é explicando um pouco do mecanismo do torneio da Copa Natos Inter-Equipes, que vai acontecer lá no São Bernardo Tênis Clube no dia 1, 2, 8 e 9 de fevereiro. Tá ok? Espera só. Vai entrar a tela aqui já? Então, beleza. E aí, o que que acontece? Muitos ainda não entenderam como que funciona a parte do Inter-Equipes. E ele é muito simples. O primeiro set, ele funciona com equipe, então ele entra como dupla. Depois a gente vai ter um set de simples com um dos integrantes que participou da dupla, que seria ou cabeça 1 ou cabeça 2. E no terceiro set, a gente tem o jogo do outro, participou outro integrante, né, parceiro? Perfeito, né? Então, só lembrando, a inscrição é equipe, dupla ou trio. Quando entra em quadra, entra uma dupla, a substituição não pode haver, é só para o próximo jogo. Os dois jogadores da dupla que perderem, escolhe quem vai fazer a primeira simples do jogo, se é o cabeça 1 contra cabeça 1, ou cabeça 2 contra cabeça 2. E assim são jogados os três sets. Não é obrigatório o terceiro set em 2 a 0, mas, para a nossa surpresa, presidente, no tênis e companhia, todos jogaram o terceiro set. E o que eu achei mais bacana é a questão do ganhador querer jogar. Isso é muito bacana. Ninguém questionou o não jogar, levantava e jogava. Isso é muito bacana e mostrou o que o projeto queria, que mais do que um torneio, é um evento. Que agora, para o São Bernardo, nós teremos uma estrutura realmente muito próxima, mas muito próxima mesmo do que é um torneio ATP, do que é um torneio pró-investimento que está sendo feito lá. A gente vai procurar fazer um evento inesquecível dentro da BC. Sim. E, para quem não assistiu ainda, não participou, os jogos a gente sempre tem, na quadra principal, a gente tem a transmissão ao vivo. E aí, depois, a gente tem, vai ter durante o torneio, a parte de entrevista com os participantes, com as equipes, professores. E a gente vai sempre estar acompanhando isso daí. E aí, agora, gente, uma outra coisa que é muito importante, que é a parte do corte, na realidade, para quem vai participar com três integrantes, que muitos não sabem como que está funcionando. ele pode participar, sim, mas seria no segundo jogo. Ele não entra no mesmo confronto, no mesmo jogo. Ele sempre vai entrar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que estamos nós três aqui na bancada. Então, a gente tem a participação, por exemplo, no primeiro jogo, vai jogar eu e o Bastos. Então, o nosso terceiro integrante, ele fica como um reserva, podemos dizer assim. Podendo entrar somente no segundo jogo. Somente no segundo jogo. Então... E não é obrigatório também entrar. Exatamente. Teve casos que foram inscritos três, mas só dois que participaram do torneio, como teve também outros casos de três integrantes. e cada jogo eles iam revezando os participantes. Então, isso é bem bacana. Posso saber se eu entendi? Então, vamos lá. Claro, vamos lá. Vocês jogaram a dupla, vocês ganharam, não somos um time. Obrigatoriamente, os dois têm que jogar simples. Tem que jogar simples, exato. Nesse primeiro confronto, você não entraria. Joga o confronto inteiro. Exato, exatamente. E aí, o Rodrigo descansaria. Isso. Joga o confronto inteiro. Não pode ter substituição. Eu confesso que eu achei, eu vou me inscrever com o Rafa, eu confesso que eu achei que poderia haver uma mistura. Essa troca. Não. Na realidade, assim, esse terceiro integrante, qual é o principal motivo para que exista ele? Nós estamos falando de um torneio que ele corre durante dois finais de semana. A gente sabe a dificuldade que é hoje por causa de família, até obrigações, tem pessoas que trabalham no final de semana. Então, a gente sabe a dificuldade que é você montar uma dupla para você poder participar de um torneio em dois finais de semana seguidos. Então, acontecia muito de você ter WO. Isso até mesmo, muitas vezes, eu já vi acontecendo na própria liga, ABC, que você tem um jogo no sábado, aí você falava assim, mas eu não imaginava que eu ia passar. Pô, então não entra no torneio. Brincadeira. Mas assim, aí entrava no torneio, jogava no sábado, passou, você vai ter a final no domingo. Aí chegava no domingo e dava WO. Por quê? Porque você falava, pô, mas eu me inscrevi achando que eu ia jogar só no sábado e aí no domingo eu não ia jogar, então eu tinha outro compromisso. Dessa maneira, a gente elimina ou diminui ao máximo o risco de se ter um WO dentro do torneio. porque se você, vamos supor que nós jogamos no sábado, mas eu tenho um compromisso no domingo. Então eu não jogo e você joga com o baço. E o torneio, ele continua e você vai ter todo esse mecanismo do torneio rodando sem você ter nenhum problema de WO. Eu estava até falando para um pessoal lá tanto aqui quanto no outro clube, no Ribeirão, que eu dou aula. Parece que esse torneio foi feito exatamente para mim, porque parece que não, mas você tem aula dentro dos colégios, locomoção, levar equipamento, eu tenho um case com mais de 30 raquetes onde eu levo também as redes, é bambolê, você quer fazer uma aula legal, você leva bola de basquete, você leva outras bolas. Então quer dizer, aí você tem, eu tenho um filho de nove, o Gabriel, tenho um filho de dois, o Henrique, tenho minha esposa, a Fabiane, que a gente quer, como você falou, eu tenho um tempo de qualidade com eles no final de semana. você tem as aulas aqui, você tem, eu na minha igreja canto também, então tem um dia onde eu canto. Então quer dizer, quando é que você vai ter um tempo para treinar? Eu vivo e quando, cara? Eu durmo três horas por noite, parecendo o prefeito de São Paulo. Então, e aí você, fica difícil você ter um ritmo de treino, você jogou bastante, a ponto de você conseguir encarar dois jogos melhor de três no sábado, imaginando sempre a possibilidade da vitória, e depois mais dois jogos no domingo. Então isso fica perfeito, porque você joga um set de duplo, depois joga um set de simples, eu acho que é de bom tamanho. A recuperação é mais fácil, se tiver o terceiro, você consegue alterar. Mas só pegar o gancho para não esquecer, vamos falar do regulamento também, que nós temos três regulamentos dentro do evento. Nós temos o regulamento da especial, que é um torneio de simples, até porque tem a premiação em dinheiro, a premiação dos kits, dos patrocinadores, enfim. E nós temos a do... fui eu que esqueci de botar no Vibracal. Ele é novinho, ele vai aprender ainda. Nós temos a das categorias normais, então a masculina A, B, C e D, que é do formato que nós estamos explicando até agora. Então vão ser três sets, um de dupla, dois de simples para cada integrante da dupla. E nós temos a do feminino, que também tem algumas alterações para a mulherada ficar mais próximo do que é os encontros de damas, da liga, da federação, enfim. Que é um sete pró em dupla. Não haverá simples e é um sete pró. Se houver um número baixo, cinco, seis inscritos de dupla, por categoria, nós faremos um jogo todos contra todos. Se houver dez, doze, quinze inscritos de equipes, nós faremos dois grandes grupos, todos contra todos em cada grupo e o campeão de cada grupo fará a final no domingo, dia nove. Então, nós temos esses três formatos dentro do torneio, que é justamente para ajustar a melhor forma para cada modalidade. O profissional não tem como fazer equipe, a mulherada, as gurias, como se diz na minha terra, elas gostam desse outro formato e a gente procurou fazer de um formato que cada nicho das categorias tivesse aí trazendo maior conforto, diversão, bem-estar para os participantes. Que é uma coisa que a gente, eu gosto muito de frisar, é que na realidade esse é um torneio que a gente encara ele como um evento. E como todo evento, ele tem que ser feito para que os participantes, eles se sintam à vontade e que eles estejam ali para se divertir. Então, a gente teve já algumas, na primeira etapa, a gente teve algumas alterações dentro de regulamento, que a princípio a gente ia fazer, por exemplo, a especial, eram em equipe. Aí o pessoal pró entrou em contato com a gente e falou, pô, Rodrigo, mas cara, é quase impossível eu conseguir montar a dupla, velho, para a gente poder participar, porque cada um está correndo atrás de um torneio para pontuação, enfim. Pô, não dá para fazer simples? Pô, legal, vamos fazer simples. Então, a gente mudou. o das meninas a gente fez na primeira etapa todas contra todas, porém, era da mesma maneira que o masculino, sendo dupla, depois simples e simples, e a gente teve um feedback não de quem participou, quem participou gostou, mas quem não participou passou para a gente o motivo de não ter participado. boa parte das atletas elas preferem jogar dupla, elas falam que não se sentem confortáveis em jogar simples, elas estão acostumadas a fazer aula em grupos, quando tem os encontros das damas, tanto da federação quanto da liga, eles fazem jogos em duplas, então, segundo o feedback que a gente teve, aí foi onde a gente decidiu também acatar para que elas pudessem também participar, que é uma coisa que a gente fala que você tem poucas mulheres praticando o esporte, então, qualquer esforço que a gente puder fazer para que elas possam participar, a gente vai fazer, a gente vai estar sempre aí tentando melhorar de alguma maneira para que elas participem. Segundo estudos, as moças, elas, a exposição para elas custa mais caro do que para os meninos. Então, quando você faz uma competição em dupla, uma equipe, você, talvez, por um lado, você dilua o teu mérito em uma vitória, mas também diminui a tua carga em uma derrota. Então, na verdade, eu acho que uma das coisas que criou até uma empatia comigo e com o Marcelo foi isso, a gente entender que a questão, o torneio, ele é muito importante para o fomento do tênis, porque, por exemplo, existem algumas concorrências no tênis. Hoje, por exemplo, o Marcelo joga tênis, então aqui em Mauá, se ele for jogar aqui em Mauá, nós vamos concorrer com o Independente. Mas o cara já joga tênis. Agora, se a gente ficar vivendo só de Marcelo, não vamos viver muito. A gente precisa trazer cada vez, a gente precisa trazer o Rodrigo, precisa trazer o Pitch, precisa trazer o Rafael, precisa trazer o Carlos, as crianças. Então, aí entra uma concorrência maior. A criança pode jogar tênis? Pode. Pode jogar futebol. Pode jogar vôlei. Pode não jogar nada. Pode jogar videogame. Pode ir ao shopping. Pode fazer equitação. E parece que cada dia aumenta. Pode jogar truco. Então, assim, é essa competição que a gente precisa trazer. E, para isso, os torneios, eles precisam ser convidativos. Eles precisam ser uma reunião, como vocês falaram, um evento, um evento onde exista prazer, e não exista aquela angústia. Eu já participei de outras administrações, onde o pessoal fala assim, não, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar muito, ok, o que nós vamos fazer? Um torneio atrás do outro. Torneio, 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 torneio. Cara, começa a criar rivalidade. Então, por exemplo, vai, o Marcelo e o Rodrigo são rivais. Pô, joga uma semifinal, um ganha. Daqui a dois meses está jogando de novo, ou nas quartas, ou na final. Sabe, ninguém aguenta isso. Aí, tem 70 no primeiro. Dois meses depois, tem 50. Três meses depois, tem 20. Entendeu? Então, não, você tem que fazer um por equipe. As adequações são necessárias. Você tem que fazer um de dupla, que é onde você tem uma brincadeira, sei lá, onde só vale jogar, depois de tomar uma latinha. Tem algumas lendas aí, né? O tênis, chope. Isso, então. Então, assim, você tem que deixar a coisa gostosa, porque é um produto difícil de vender, né? Você tem de uma coisa que só não vai ser campeão. Começa por aí, né? Não, mas é uma coisa que a gente, o Bassos, ele, quando a gente se conheceu, eu já estava com a revista, e eu já tinha o torneio, que é a Copa Winner, que ela é para crianças, né? Para até 12 anos. E uma coisa que eu sempre bati ali, é continuar no formato que eu tenho esses torneios. Por quê? A gente já tem uma liga, já tem uma federação, já tem a CBT, você tem, por exemplo, Banana Ball, você tem outros torneios, que se a criança, ela tiver nível, e ela quiser participar, ela vai para lá, ela vai buscar um ranking. E a gente percebe que as pessoas deixam, às vezes, de participar de um torneio, isso não é só criança. Comecei a perceber que o adulto também, que começa a praticar o esporte, ele tem medo de entrar num torneio. Porque ele está acostumado a fazer aula. E aí ele fala assim, ok, na aula eu estou bem, e se eu chegar lá e tomar 6-0, 6-0? Em que cara que eu vou ver o pessoal no clube? Pô, vão tirar o sarro de mim. Então, a gente tentou fazer de uma maneira, onde você tira esse peso, de um torneio de ranking, que a pessoa vai entrar lá, para querer ganhar a todo custo, enfim, óbvio, ninguém entra num torneio para perder. Mas, a gente conseguiu fazer com que as pessoas, elas ficassem até mesmo, foi uma surpresa para a gente, mesmo depois do jogo deles, eles ficavam lá para assistir o outro jogar, e torcendo para o amigo, pô, ele joga comigo lá no clube, então, pô, estou aqui para torcer para ele. Cara, mas você vai jogar, talvez você jogue contra ele amanhã. Não, tudo bem, aí amanhã na quadra a gente joga, mas aqui eu estou torcendo para ele passar. Então, assim, é algo que foi bem bacana, e foi surpreendente para a gente, e a gente está tentando cada vez mais, fazer com que isso, seja realmente, um espírito do torneio. Tanto é, que, a gente sempre fala, gente, pode levar a família, vai lá, para torcer, tirar a foto, a gente, nessa etapa, a gente vai ter a parte de entrevista, lá dentro, nas quadras, então, enquanto está rolando o jogo, a gente vai pegar o pessoal que participou, o pessoal que está assistindo, para fazer uma entrevista com eles, para falar com a família, e esse é o espírito, é fazer com que, não só quem está lá dentro da quadra, venha para o clube, tem que vir a família, porque a gente sabe que, é difícil você ter que abrir mão da família, para você poder participar de um torneio, então, tudo que a gente faz, em torno do torneio, é para que, os familiares possam ir, então, a gente está se preocupando, em relação, a ter a parte de alimentação, e ter a bebida, você ter um espaço, para que eles possam, ficar assistindo, sentados, lá no São Bernardo, melhor ainda, que agora, toda a parte coberta, então, se chover, tiver frio, ali você também não tem problema, porque os familiares, podem ficar ali, tranquilo, assistindo, então, o nosso intuito, é fazer com que, as pessoas, comecem a participar de torneio, uma outra surpresa, que a gente teve, foi o pessoal da categoria D, a gente teve lá, inscritos, que fazia dois meses, três meses, que começaram a jogar, e isso, é muito difícil, você conseguir em um torneio, convencer esse pessoal, a participar, porque, eles estão todos ali, travados, com medo, mal vai fazer a aula, direito ali, então, você colocar eles, para bater uma bola, e o feedback, que a gente teve, foi super bacana, no primeiro jogo, teve a equipe, virou para mim, e falou assim, pô, Rodrigo, mas cara, você colocou os caras aqui, que jogam muito, eu falei, cara, faz seis meses, que eles jogam, pô, mas, eu falei, é, que vocês começaram agora, chegou no segundo jogo deles, eles jogaram e ganharam, aí eu cheguei e falei, tá vendo? Eu falei, então, agora, o outro, pode ser que na cabeça dele, tá assim, pô, Rodrigo colocou uns caras, que jogam mais do que a gente, não é, às vezes é o que, é que naquele jogo, encaixou melhor, você teve um pouco mais de empenho, às vezes até sorte, enfim, você tem vários, né, fatores ali, que podem decidir o jogo, mas, é como eu disse, o espírito do torneio, ele é feito para que, é, a gente possa incluir as pessoas dentro do torneio, né, e ela possa viver essa experiência, é, de um evento, é, como se fosse um, um challenger, né, que a gente pode falar aí, porque, a gente tem a transmissão ao vivo, é, a gente tem premiação em dinheiro, todas as equipes, que, que forem campeões, vão ganhar troféu, medalha, ganha o kit da Natus, a gente tem um kit também, na realidade, é um voucher, da Hands-On, que eles vão poder retirar depois o produto, pelo e-commerce, então, assim, são, coisas, são elementos, que, normalmente, em torneios, não tem, desse nível, né, mas, a gente tentou se preocupar ao máximo, pra que, possa trazer eles, o pessoal participar, distrair um pouco, e a gente, até brincava com o Carlinhos, que eu falava, por que não, o nosso torneio, não ser um preparatório, pras pessoas, participarem depois do torneio da liga, em dupla, né, porque a gente viu muitas duplas, se formando pro nosso torneio, e que não jogavam a liga, né, então, isso é muito bacana. Nesse mesmo espírito, se eu tiver a oportunidade aqui, eu montei o calendário, dos eventos aqui, do clube, e com essa preocupação também, de, de ter um pouquinho pra cada, assim como vocês têm a preocupação especial com o pessoal da primeira, né, que são semiprofissionais aí, também com as moças, aqui também, se eu puder passar aqui, pode ser? Claro, pode. Então, aqui, a gente tem, pra depois da Copa Natos, né, ainda em fevereiro, a gente, mais ou menos, igual o que a gente fez o ano passado, a gente vai ter a Copa da Amizade de duplas. Aqui a ideia, né, uma duplinha, é um torneio de um dia, é só pra, por isso, por que que é, até por isso que é a Copa da Amizade, viu? Voltamos do ano novo, né, antes do carnaval ainda, fazemos uma brincadeira, em março, a gente tem um torneio interno aqui, que é, pra, realmente, no ano passado, foi pra montar o ranking, esse ano é pra redistribuir pontos, né, depois abril, a gente tem, um confronto de equipes, pra quê? Pra, ter essa coisa da, do torcer pelo outro, né, aquela coisa mais de clube, aquela sensação, mais de, de time, né, a princípio, falamos ali com o Ribeirão, que é outro clube que eu dou aula, Ribeirão, precisa ter o balc clube, depois, em maio, a gente vai fazer, aqui a gente brinca de Copa das Nações, mas, na verdade, é muito parecido com o que vocês fazem, só não tem essa mesma, essa mesma cadência do dupla, e simples, é, começa pela simples, né, uma equipe de três ou quatro, né, e aí a gente brinca de Copa dos Países, porque às vezes você tem um descendente de tal, descendente de tal, e a gente, na última, a gente fez uma brincadeira gostosa, e colocamos, a gente brincou que eram os países, potências emergentes, do tênis, era Botsuana, contra Jamaica, contra Madagascar, foi bem legal, depois, a gente dá uma paradinha, junho e julho, às vezes, junho para, às vezes, acomodar, né, e julho também é férias, agosto, a gente tem o torneio aberto, que foi o que o Marcelo participou, aí já é uma pegada mais, para quem está correndo circuitos aí direto, da liga, quem quiser se preparar, usar o torneio como preparatório para a liga, tudo mais, setembro, a gente deve ter um outro confronto de equipe, não está definido ainda, estamos para confirmar, talvez, com o Independente, ou com outro clube, que também esteja nessa situação, e em outubro, a gente faz o nosso Master, reunindo o topo do ranking aí, de cada categoria, faz um Todos contra Todos, deixando novembro como um, de repente, um mesinho coringa, se a coisa atrasar, mesmo coisa de junho, né, para o semestre, então, tentamos fazer algo bem diversificado, para deixar todo mundo contente, as moças têm lugar em todos os torneios, a gente tem aí, tanto no torneio de dupla, se tiver a dupla dessa feminina, a gente tem a parte, o torneio interno também tem o ranking, né, das meninas também, no Copa das Nações, às vezes, se não der para fazer dois confrontos de feminina, às vezes, as meninas integram os grupos juntos, né, a gente faz um nivelamento, e, e tem aí espaço para todos, todas as metas e objetivos. São Bernardo adora fazer, fazer intercâmbio, viu? A gente falou bastante com o Adilson do Mesc, é? É, ele também, ele também é um entusiasta, né, também é, da equipe. São Bernardo tem, volta e meia tem isso, e depois um churrasco. Eu vou te confessar, eu queria, depois que a gente fez o encontro na Aramaçã, foi bem legal, o Jacaré, parabéns aí pelo vice-presidente, pela iniciativa, o 89º aniversário, pode-se dizer assim, teve um encontro de todos os clubes, foi muito legal, a iniciativa é excelente, e eu vou te falar que me deu um desejo ali, eu peguei o contato de todos os líderes ali, para a gente poder organizar, cheguei a organizar uma reunião aqui, veio só o Adilson, mas depois que eu vi a Copa Natos, não é porque vai parecer conveniente, mas eu falei, não, isso está legal para caramba, eu não vou criar concorrência, eu não vou ganhar dessa concorrência, é melhor eu integrar, e aí eu tirei o pé, falei, não, vamos de Copa Natos, legal para caramba. O que a gente precisa de ajuda, na verdade, todo mundo que seja bem relacionado, a gente precisa, como é um torneio extremamente dispendioso, financeiramente, a estrutura que nós montamos, o que a gente precisa é mais patrocínios, para viabilizar mais torneios. Próximas etapas. Essas duas etapas, a gente conseguiu o subsídio, através de vários, vários patrocinadores, no início botamos o dinheiro do bolso ainda, parceiro, para a coisa acontecer, todo mundo acha que estamos ganhando dinheiro para caramba, mas na verdade, aí agora, a gente conseguiu uns patrocínios, mais uns caras do clube lá para ajudar, e aí o que nós vamos fazer? Ah, vamos melhorar, vamos fazer mais uma coisinha ali, mais uma coisinha aqui, ou seja, todo mundo pensa que vem para o bolso, tudo é o amor que a gente tem pelo esporte, enfim, até porque a gente quer fazer justamente esse torneio de São Bernardo, um torneio em modelo, tenho certeza absoluta, quem não participar vai se arrepender, não tenho dúvida disso, eu acho que em torneio amador, vai ser o maior evento que eu já vi, e desde a época que eu treinava com o Deraguri, eu não vi nada parecido com a estrutura que nós vamos colocar, realmente com coisas a nível, nem de challenge, já a nível de ATP, enfim, algumas surpresas que nós vamos fazer lá no evento, na hora, vai ter até desafio, é, tinha um, mas eu, viu, teve um aí que eu brinquei, os caras compraram a ideia, e eu estou tentando, deixar no esquecimento, a gente quase conseguiu trazer aquela câmera móvel, que fica no teto, para poder pegar, falei de brincadeira, para pegar os lances, mas tinha o desafio que era, que era o Eric Gomes e o Thiago Lopes, não, então, e dessa, da câmera até, é engraçado, porque na realidade, a Tevila foi um dos primeiros a ter o VAR, no futebol amador, né, e aí a gente falou, pô, a gente vai, a gente podia ter a parte do desafio também do amador, né, cara, que nunca ninguém, ninguém teve, né, aí ele falou, pô, a gente podia ver, dá para colocar aquela câmera em cima, e aí a gente puxa no replay, falei, cara, não dá ideia, o jogo é no sábado, deixa a marca, tá tudo bem, mas nada, nada que de repente a gente não, não consiga ir para o futuro, para fazer mais, mais um upgrade no, na estrutura, com certeza, mas isso é muito bacana, mas vamos voltar aqui para finalizar os minutinhos que faltam aqui ainda, Ricardo, esse desafio então é bem recente, está um ano e pouco aqui no clube, né, sim, e com a missão aí de estar fomentando e trazendo os associados para as quadras de tênis. É isso aí, como vocês viram, assim, é um esporte, assim, o esporte aqui no clube, ele tem, é o futebol de salão, é a partir do tênis, lógico, piscina, existem duas semiolímpicas, mas também não existe competição de natação, né, é mais para um lazer, tudo, né, pode ser que eventualmente venha a ter a parte da academia, é importante, né, e brinquedoteca para dar uma estrutura para a criançada, mas não é um clube, né, que investe, assim, por exemplo, no futebol de campo, no voleibol, então, ele tem uma estrutura mais enxuta, justamente assim, eu acho que é um diferencial interessante, por quê? Porque ele também tem objetividade na receita, né, hoje os clubes, eles têm essa dificuldade. Então, dentro do tênis, a minha missão, né, desde 2018, tem sido essa, né, colocar a questão do treinamento, do ensino do tênis, para colocar isso, para ir ajudando, né, nesse, né, engrandecimento aí do número de sócios, tal, a questão das escolas, do projeto, é importante, tanto, né, para, para, para o clube, quanto para a escola, porque, até responde um pouquinho o Mac ali, né, o que acontece, você dá um início na escola, porque hoje, por incrível que pareça, não é como no nosso tempo, né, no nosso tempo a gente ia embora para casa, ia almoçar, ia fazer lição, de casa, hoje não, hoje a criança, mais da metade, permanece na escola, né, e aí, para você preencher o tempo dessa criança, é difícil, então, o que que acontece, é, você entra na escola para dar essa aula, em qualquer espaço, né, relativamente suficiente, e, só que, a responsabilidade do projeto, é, é muito grande, e é muito bem pensada, então, ninguém faz isso, se não tiver, uma coisa chamada, célula receptiva, a célula receptora, a célula receptora, o que? É um lugar onde tem uma quadra, e tem de verdade, porque, imagina eu colocar a maior pilha em você, você com 10, 11 anos, você é o fera da escola, você ganha de todo mundo, e aí, eu não tenho uma quadra para te levar depois, para te falar, ó, foi promovido, vamos lá, então, e aí, como é que você vai fazer, você gera uma frustração, então, o que acontece, aqui, é a célula receptora, do projeto, das escolas aqui de Mauá, e, o Ribeirão, é a célula receptora, da de Ribeirão, então, o que acontece, eu faço, pelo menos semestralmente, pelo menos semestralmente, um encontro, onde as escolas se reúnem aqui, já para ir tendo um contato com o clube, apresentando, porque, não é diferente de nós que crescemos dentro do clube, essa moçada não sabe o que é um clube, não tem ideia, então, aí você apresenta, ele vem, conhece, vê que tem outras pessoas, vê que tem outras crianças que vão jogar além do projeto, e ele fala, poxa vida, é um lugar gostoso, perto da minha casa, consigo vir rápido, pô, tem piscina também, posso jogar tênis e depois entrar na água para me refrescar, então, a gente vem, colocando isso, principalmente nessa questão, manter quem já tem, quem já tem uma expectativa, quem já gosta, quem já trabalha com tênis, e também, continuar criando, esse desejo de ingressar, a gente sempre, os alunos falam, nossa, sempre viu tênis, pô, sempre quis participar, às vezes gente de idade, nunca teve oportunidade, nunca teve oportunidade, e aí, vocês viram aí pelos valores, que o pessoal tem oportunidade, sim, eu falo, essa parte aí, eu tive bastante contato, principalmente por causa do torneio, né, das crianças, que, praticamente, acho que, 35% das crianças, que se inscrevem no torneio, são de projetos sociais, né, porque a gente faz um trabalho com, com os projetos, onde eles têm isenção de 50% da taxa, e a nossa taxa máxima do inscrito é 80 reais, então, quem é de projeto sai 40, ele joga pelo menos duas vezes e ganha brinde, então, a primeira vez que as crianças foram de projeto, tirando, acho que o da Cássia, que é a raquete na mão, que eles já treinavam dentro de uma quadra de tênis, né, propriamente de tênis, os demais, eles treinavam em quadras públicas, ou dentro de escola, então, a hora que chegava e vê a quadra só para tênis, a criança travava, falava, puta, e agora, o que eu faço? Nossa, eu sou profissional, né, aí depois a gente já teve outros projetos, por exemplo, o pessoal do Ace, pela vida, que é da, da Laís, então, é bem bacana, porque foi passando vários projetos, então, essa última edição, a gente teve 90 e, 95, acho que 95, 97 inscritos no torneio, eu acho que 30 eram de projetos sociais, então, assim, isso deixa a gente bem feliz, e vê, ainda que tenha essa necessidade de ter mais quadras, principalmente quadra pública, né, que no, nos próprios clubes, possam fazer esse tipo de trabalho, que é aceitar e trazer as crianças, que fazem parte de outros projetos, para conhecer, para participar, porque senão é igual você disse, já é um esporte, que ele é difícil de você, ingressar nele, né, eu sempre joguei futebol, eu comecei a jogar tênis, há uns 5, 6 anos, mais ou menos, e sempre achei um esporte muito chato, porque para quem está do lado de fora, você fala, pô, são só duas pessoas, ou no máximo 4 que joga, dois de um lado, dois do outro, e vai bolinha para cá, bolinha para cá, é o esporte mais anti-ecológico, que tem no mundo, porque você pega 20 por 40, 800 metros quadrados, para dois, no máximo 4 se divertir, e o cara fala assim, pô, mas que negócio chato, realmente, quem nunca participou, quem nunca jogou, a grande maioria, vai ter essa visão, mas depois que você joga, você vê que é totalmente diferente, que dentro da quadra, é um esporte bacana, ele é um esporte, por mais que seja um individual, mas quando você vai jogar uma dupla, é algo bem intenso, então você tem que se preocupar, realmente, em ajudar o parceiro, então tem essa parte colaborativa, então assim, é algo bem bacana, e esse tipo de projeto, ele, eu sempre falo que assim, tem que acontecer cada vez mais, até alguns anos atrás, eu tentei, junto com o Pavão, a gente ia tentar, que ele era parceiro do Ayrton, e a gente, como foi meu sócio, e a gente tentou, colocar em São Bernardo, ela iniciou como academia top, eu fui proprietário da academia top, em Ribeirão Pires, junto com o Maurício Mazini, hoje, o Maurício, está na parte de arbitragem, mais focado, e nós começamos em Ribeirão, e depois nós abrimos, em Santo André, ali na Vila Gilda, e, a princípio, a gente ia tocar os dois sozinhos, e eu me lembro que, o Ricardo Coelho, a princípio, e o Rodrigo Pavão, quiseram ser sócios, nossos sócios, foram conversar com a gente, e tal, o Rodrigo, ele estava começando a treinar, a Carla Tinha, na época, e tal, e aí ele acabou desistindo, mas o Pavão acabou sendo nosso sócio, e gradualmente, a gente, por estar em Ribeirão, eu tinha algumas aulas, a gente começou a ver, é que assim, em Ribeirão, a gente parava, qualquer evento que a gente fazia, a gente parava a cidade, prefeito ia ver, tudo, tudo que a gente fazia, e a gente pensou assim, putz, Santo André vai ser igual, e a gente vai, nossa, vamos arrebentar, e aí a gente viu que a concorrência, aquelas duas concorrências, bem próximas, a segunda concorrência é muito mais acerrada, porque tem muito mais coisa para fazer em Ribeirão do que em Ribeirão, em Santo André, em Ribeirão Pires, então, aí a coisa pegou, e aí nessa de pegar, a gente foi, bom, e aí, fomos colocando ainda nossas expectativas, e não, e fomos tirando um pouco o pé, e até que chegou uma hora que, chegou um momento onde o Pavão fez uma oferta para a gente, a gente achou legal, e aí passou a ser a Pavão Tênis, mas Pavão, parceirão, gente boníssima. Então, e a gente quase chegou a colocar lá em São Bernardo, junto a uma parceria com a prefeitura, que eles iam indicar algumas empresas para poder, porque é através da lei de incentivo, e eles acharam, cara, fenomenal o trabalho que a gente apresentou lá, o Ayrton, que acho que foi ele quem começou o projeto, não é? Na verdade, foi a Patrícia Medrado, eu faço parte de um grupo WhatsApp, que é o projeto de joga de tênis nas escolas, então, para mim é um privilégio fazer parte de um grupo, onde você tem Cesar Quiste, former 119 do mundo, como jogador e representante da ITF aqui na América Latina, o capacidador número um da América Latina, você tem Patrícia Medrado, 11 anos, número um do Brasil, você tem Suzana Silva, que é a, eu chamo ela de maestra, assim, a pessoa mais doce e melhor professora do mundo, você tem o Ayrton, que começou junto com a Patrícia, então, tudo que a Patrícia fez foi junto com o Ayrton, porque o Ayrton é o realizador, do sonho da Patrícia, assim, os dois juntos vão muito bem, você tem a Laís e a Thelma, mãe e filha da Bia, então, assim, fora o Marrete, sim, aí você tem vários, a galera, show de bola, o Pavão também faz parte desse grupo, e, então, assim, a gente tem, por exemplo, nós tivemos um dos eventos, eu faço os encontros regionais, mas a gente tem os encontros estaduais, então, a gente teve a oportunidade, no último encontro estadual, de ter a piedade de um lado, e a Patrícia Medrado do outro, então, quer dizer, você vê a criançada, aquele olho, e fala, caramba, bicho, olha, a moça que foi aí, número um tempo, e a moça que é a número um agora, do Brasil, poxa, que legal, então, é uma oportunidade fantástica, então, para mim, é um privilégio, poder estar bebendo dessa fonte, e poder estar trazendo essa água aqui, para Mauá, e para Ribeirão também, diretamente. Bem bacana. Então, pessoal, acho que chegamos aí no final de mais um, de mais um, é, mais um programa, e só deixar aí para vocês a dica, pessoal, não esquece, está se encerrando as inscrições, aí nosso, no próximo dia 20, para que a gente possa organizar um evento, de uma estrutura bacana, então, entra lá no site da revista winner.com.br, lá você vai ter um banner no topo, onde você clica, e você vai ter todo o formulário, para você fazer a inscrição, do seu lado esquerdo, você vai ter o regulamento, então, baixa lá o seu regulamento, se tiver qualquer dúvida, tem um botão lá do WhatsApp, que você pode chamar a gente também, ali online, para a gente tirar as dúvidas que vocês tiverem, escreve você, com seus amigos, convida o pessoal, vai ter pessoal de condomínio, que vai estar participando, ele não é fechado só para clubes e academias, não necessariamente você precisa fazer aula de tênis, então, por isso que a gente fala que assim, é um evento bem democrático, onde todos podem participar, outra coisa que sempre pergunto, mas tem limitação de idade ou não? Não, não tem limitação de idade, vou dar aqui como exemplo, o campeão da primeira etapa, na classe B, na categoria B, foram dois meninos de 13 anos, eles tinham acabado de completar 13 anos, e eles foram campeões, então assim, bateu em muito marmanjo aí, marmanjo bom, que é de segunda classe da liga, então, para você ver, que é um torneio, que a gente faz, para que todos possam participar, né, e ter a chance, e ter a chance, exato, então, no começo falavam assim, ah, antes de começar o jogo, teve gente que meio olhou torto, pô, vou jogar com os meninos, a hora que acabou o jogo, falou, pô, não dá para jogar com os meninos, né, foi bem bacana, justamente para isso, e aí, igual a gente sempre fala, na especial, teve vários ali, que chegaram para a gente, e falaram assim, pô, eu sei que eu não vou ter a mínima chance, de ser campeão, mas, eu quero ter a chance, de jogar, por exemplo, contra um, um Bogo, contra um Eric Gomes, vai que eu caio, na primeira rodada, contra eles, eu vou tomar, bom, mas eu vou tomar feliz, cara, então assim, esse é o espírito do torneio, é proporcionar para que, quem participe, ele se divirta, e ele aproveite ao máximo, a nossa estrutura. Maravilha. Bom, agradecer então aqui, ao presidente, doutor Carlos Gomes, aos meninos do esporte, aqui, os diretores, o Rafael e o Peterson, fomos realmente, muito bem recebidos, foi um belo programa inaugural, dessa rotatividade, que nós vamos fazer, Ricardo, a gente deseja para ti aí, mais sucesso, nas tuas realizações aqui, nesse, nesse belo, belo clube, e vamos ver, se a gente te encontra lá então, no nosso evento. Vamos fazer, eu e o Rafa vamos fazer, já faz a inscrição. Inclusive, está aqui, a testemunha, eles queriam ir para ser, para os prêmios. o Rafa estava falando. Bando despertando. Não, não, vamos para B, vamos para B. Muito legal, muito bacana, muito bem recebido. Passaram a pauta errada, fazer, pensei que a gente ia falar da Etipe Cup agora, do Kyrgios. Esses aí, é fácil falar, é fácil dizer. Esse daí foi, comentar que o Nadal não jogou tão bem, perdeu para o Diogo, que o Diogo é maravilhoso, enfim, é, que o Nadal se supera. Choveu no molhado, choveu no molhado. Legal, a gente está divulgando a nossa realidade. É isso aí. É isso aí. É isso que interessa. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, e vou ficar ansioso para ver os outros clubes aí também, para a gente conhecer, para a gente se interar às vezes. Isso aí, e o pessoal aqui é bem-vindo. Com certeza. E que o intuito desses programas, nos clubes, é justamente para que, quem sabe, isso óbvio, a gente sempre sonha alto, que os clubes, eles não tenham o que existe ainda, que é aquela rivalidade entre um e outro, e ver que você tem muito mais tenista, do que espaço para se praticar o esporte. Então, ele tem espaço para todo mundo, e que se todos, pelo menos, ou boa parte, se unirem, a gente consegue fazer com que o esporte, ele cada vez cresça mais, e cada vez tenha mais eventos, torneios, e realizações aí. É isso aí. Bom, vamos ficando por aqui, agradecer a todos, pedindo desculpa pelo problema técnico que houve, infelizmente também, no nosso Facebook, não foi nosso, e no YouTube, não foi possível, fazer a transmissão pelas limitações técnicas, depois o mago da informática, que vai ver se consegue botar o vídeo lá, que catar ele do Facebook, mas, novamente, agradecer a receptividade pela qual fomos, encontramos aqui no industrial, bela estrutura, que a gente pode estar indicando para os tenistas da região, vir e fazer seu esporte, e alguns encontros familiares, e pessoal, segunda-feira da semana que vem, estaremos em nosso estúdio, com mais um programa, se Deus quiser, e vai querer, sem problemas técnicos, às 19h30. É isso aí, pessoal, um grande abraço, e até segunda-feira. Boa noite, e grande abraço. Tchau, 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 E aí